Os bombeiros trabalharam mais de 12 horas para controlar o incêndio que começou na noite de ontem. Ao menos 4 mil toneladas de papelão foram destruídas nesse incêndio de grandes proporções. O fogo que começou nos fundos da empresa de embalagem logo tomou conta de toda a área. Nós conseguimos conter o avanço do incêndio, conseguimos isolar a boa parte da madeira que estava propensa a ser totalmente queimada. Nós conseguimos, portanto, isolar e não avançar para dentro da fábrica, muito menos a madeira. Esse funcionário de outra empresa ficou assustado quando soube do incêndio. Assusta sim. Perigoso, né? Esse caminhoneiro vai ter que esperar um pouco para fazer a entrega de carga de papelão na fábrica, já que o incêndio atingiu o local em que ele fazia descarga. Eu carreguei lá em Brasília para descarregar aqui. E aí, assustou? Eu cheguei agora, fiquei sabendo agora. E aí, pelo jeito, não tem previsão nem para descarregar. O Corpo de Bombeiros ainda não sabe quanto tempo vai durar o combate ao incêndio aqui no local. Pode se arrastar por dias. O que se sabe é que a chuva veio ajudar a diminuir esse prazo. A empresa também ainda não calculou os prejuízos financeiros, mas disse que o incêndio não vai prejudicar a produção. O que se sabe é que queimou entre 3.500 e 4.000 toneladas de aparas de papelão, que são a nossa matéria-prima. Mas como a gente tinha um estoque por volta de 7.000 toneladas, a gente tem matéria-prima para trabalhar tranquilamente. E mais as matérias-primas que estão chegando, não tem nenhum comprometimento com o atendimento dos clientes. O vento forte acaba levando a fuligem com um pouco de fogo para longe. Por isso, ainda há risco de pequenos incêndios na região. O corpo de bombeiro segue aqui até que o fogo acabe e orienta os funcionários do local. As equipes do corpo de bombeiro vão permanecer aqui, juntamente com os brigadistas da empresa, por tempo que for necessário para conter esse incêndio. Não temos condições de precisar quando vai terminar. Até porque essa carga que está queimando ainda, vai queimar talvez até por alguns dias. Então, enquanto essa carga de incêndio não ser consumida e retirada do local, nós não podemos dizer que a operação terminou.